Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou olhando aqui no site sobre o saque do auxílio emergencial e do saque do FGTS que podem ser antecipados. Eu estava lendo aqui uma matéria que pode sacar via cartão ou boleto, certo? Então é o seguinte gente, o valor do auxílio emergencial é 600 reais e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, até 1.045, beleza? E algo que eu achei interessante gente, eu vi aqui que você tem aquele aplicativo Caixa Tem, ou seja, através desse aplicativo você consegue transferir o dinheiro que está lá para uma conta de um banco digital. Um exemplo, aquele banco lá é Mercado... Deixa eu ver aqui... Deixa eu só ver aqui o nome do banco para vocês aqui certinho, tá? Ó, Mercado Pago, PicPay, PagBank, Nubank, então esses são tipo bancos digital, né? Digitais, né? Que você não tem físico, certo? Você tem a conta nesse banco, certo? E aí você, eu acredito que você recebe um cartão deles quando você abre essa conta e você consegue sacar o dinheiro nos caixas 24 horas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, gente, ó. Tá vendo, ó? Lá. Aqui ele fala, ó, né? O Caixa Tem permite a transferência para as contas digitais como Nubank, PagBank, PicPay, né? E eu acho que é PicPay que fala, tá, gente? É Mercado Pago. E, ó, você consegue, ó, sacado, ó, em caixas do banco 24 horas, certo? Outro negócio, tá, gente? Vocês têm que ficar de olho porque, ó, tá aqui, ó, calendário do auxílio emergencial libera saque e transferência para 400 mil pessoas hoje. Mas, eu tava olhando aqui pra baixo aqui, ó, ó, calendário de saques auxílio emergencial. Ó, nascidos em janeiro, sacou já dia 6 ou 7. Nascidos em fevereiro, saca hoje, ó, certo? Ó, março e assim por diante, tá, gente? Tem que prestar atenção aqui, ó, nesse calendário, certo? Certo? Então, fica de olho, certo? Pesquisa, às vezes você tem direito e não tá sabendo, né? Por exemplo, eu trabalho com van escolar, certo? Eu tenho uma van escolar e eu, o prefeito aqui, ele fez um negócio lá que libera também emergencial emergencial pra mim, certo? Não só pra mim, mas pra vendedores, né, que tem, é, tipo, carrinho, é, aqueles, é, de artesão que trabalham na praça, um monte de gente que se enquadrou. No entanto, o que ele fez lá, deu 900 e poucas pessoas, certo? Que vai disponibilizar o auxílio de 500 reais. Só que ele vai ter pago maio e junho e julho, certo? Aí ele vai liberar pra gente, agora é em agosto, era pra cair hoje, só que ainda não caiu, né? Duas parcelas e nós vamos receber a terceira parcela em agosto, certo? No meu caso aqui é da prefeitura, certo? Porque meu transporte escolar, todo o processo eu faço pela prefeitura, certo? Esse auxílio que eu tô falando aqui é do governo federal, né? Então ele vem do governo federal. Então fique de olho, certo? Consulta aí seu, sei lá, o seu processo lá da Caixa Econômica, se você tem acesso, entendeu? Ligue nos telefones disponíveis, deve ter algum telefone que você possa entrar em contato, né? O importante é você não perder, né, gente? Nessa crise aí, qualquer dinheirinho bem-vindo, né? Só que assim, se realmente, né, gente, se você não precisa, né, você não pegue, né? Porque quem pegar, quem não estiver precisando, pelo jeito vai pagar, né? Eu já ouvi a história assim, né? Não sei se é verdade, né? Então assim, mas eu creio que muita gente aí tá precisando, né? Porque hoje a gente vive em um momento que não tá fácil, né? Então, ó, tá, 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 é isso aí, tá, gente? Vamos ficar de olho, não vamos perder, né? E faça todo o processo certinho, né, pra você tá recebendo, ok? Então, tamo junto, é nóis, vou ficando por aqui e, ó, fique de olho, beleza? Pra você não perder, se você trabalha, você tem direito a esse fundo do FGTS aí, ó, esse saque, né, de 1045 aí, emergencial. Então, fique de olho, beleza? É nóis, valeu, tchau!